Olá, vamos serias voar em mais aérea, túnel de Taguatinga Sandu, Drone Filma Obras 187. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, túnel de Taguatinga Sandu. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal, antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like. Por isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Olha aí, são 18 horas, olha a rush por aqui. Bastante trânsito. Aqui dá para ver os carros todos com faróis ligados. Não saiu nenhum metrô aqui do túnel. Aqui está a famosa três faixas que viraram duas faixas, que viraram uma faixa, que viraram três faixas. E aqui também está a saída do marginal norte. Onde tem um pare, mas o pessoal não para. Então, quem está vindo do túnel, sugerindo que saia e venha aqui na pista central, para não ocorrer um acidente-incidente. A gente percebe que, no horário de 18 horas, tanto a parte do Boulevard, quando o túnel, fica mais congestionado. Principalmente no sentido inverso, né? Que o do plano piloto para cá. Aqui está o Sandu. Você pode ver que também começa algum tipo de congestionamento. Ainda bem que alargaram essa curva em frente à policlínica. Dá para ver o estacionamento por aí. E a impressão que tem, parece que deu uma parada um pouquinho na obra por aqui, né? Porque aqui está faltando gramados, árvores de raiz de baixa profundidade. Ficou meio estranho por aqui, né? Quer dizer, está faltando jardinagem, etc. Tem essa ciclovia que vem lá do lateral do EPTG. E para chegar no Sandu, você tem que enfrentar os carros. Não sei o que vai fazer. Aqui estamos no comercial. Aqui é comercial norte. Olha aí, tudo iluminado. Ali, santuário no assento de perpétuo socorro. Administração de Itaguatinga. Escolas da Aramares. Praça do Relógio. Acesso principal do estação do metrô. Praça do Relógio. Comercial sul. Alameda Shopping. Bom Brasil não dá ver daqui. Poliel somente. E abaixo aqui do comercial tem a sala técnica. Onde tem duas caixas de extinção de água dos hidrantes. Inclusive, esses hidrantes aí, eles estão fazendo preventivamente também do túnel norte, né? Porque o túnel sul teve esse evento aí de vazamento. Consertaram o vazamento e ao testar as bombas e caiu do suporte, né? Um monte de canos aí. Olha aí, ó. Quantinho de carro que está vindo lá do plano de piloto. Guará e etc. Em direção ao EPTG aqui pro Itaguatinga, né? E aqui também. Olha comercial lotado até tampa. Mesmo com essa liberação de túnel, eu acho que aqui problema excesso de veículos. Porque você pode ver no comercial no horário do Rush e no pistão norte pra pistão sul, aqui na área central, é lotado. Não tem jeito. É com túnel, com hélio prates, com estrutural. É, fica lotado. Não tem onde correr. Infelizmente, é o que está acontecendo de fato. Olha aí, ó. O Rush já começando a formar. 18h10, 18h20, agora. Rei Pelé tem faixa interditada para reparo em tubulação. Medida faz necessário no sentido plano de piloto e preventivamente no túnel norte também. Para trabalho executado pelo consórcio do sistema de incêndio. O túnel Repelé em Itaguatinga terá uma faixa de rolamento da parte sul no sentido plano de piloto interditada para execução de reparos na tubulação do sistema de incêndio. Esses tubulações foram instalados em fevereiro e estamos agora já em agosto. E, na verdade, a previsão é esse reparo, segundo o noticiário, aqui, ó. Na tarde desta quarta-feira de 26, duas faixas foram interditadas em virtude de queda da parte de tubulação do sistema de incêndio. O incidente ocorreu por volta de 16h45 e ninguém se feriu. Isso no 26 de julho, né? Isso. Aqui, o incidente ocorreu quando o sistema de incêndio foi religado após o consenso de pequeno vazamento e identificaram a tubulação. Aparentemente, o sistema de suporte de tubulação de incêndio não conseguiu aguentar a pressão da água e acabou cedendo, explica a secretária de obra e infraestrutura. Ainda de acordo com o secretário, previsão que situação esteja no momento até final desta semana. Então, isso ocorreu no dia 26 de julho. Final de semana seria o quê? Era uma quarta, né? Então, seria 27, 28, 29, 30, 31. Já estamos em agosto, né? Então, já tem uns 20 dias que estão consertando esse negócio ainda, né? Mas, é assim mesmo. Ainda de acordo com o secretário, a previsão de situação esteja no momento será até final de semana. Não ocorreu. A população pode ficar tranquila, portanto, a reparação será devidamente executada para o consórcio e garantir o correto funcionário do sistema de incêndio, ressalta. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obras do Avenida Hélio Pratos, que esta semana está entre comercial, naqueles primeiros 400 metros de direção ao Pistão Norte. Recando das Emas não teve muita novidade, a não ser aquelas grades de proteção dos tarudes. DF-01, que vai do Balão Periquito, está meio devagar, por sinal. Parece que a obra está meio parada, mas ele está devagar só. Terceiro acesso de Águas Cravas foi inaugurado. A gente vai subir o vídeo de noite, tanto de carro quanto de aeronave, à noite. Via estrutural está atrás do SEASA, já a prática vem chegando no viaduto Ayrton Senna. Epi, o Sudoeste, está com o viaduto novo lá no Otogonal, está fazendo firme forte e já tem três tesourinhas prontas, partindo para a quarta tesourinha e liberaram a faixa aqui de acesso lateral que vai dar do Sudoeste para Epig, em direção a EPTG. A gente vai mostrar também o vídeo. O SPM, setor policial, fazendo drenagem lá perto do terminal metroviário, rodoviário em direção a Abra e também a Vila Telebrasil, que tem lagoa de retenção. Viaduto do Noroeste, fizeram um Y lá, pavimentado, a gente vai subir o vídeo. E também passarelo do Água Mineral. Viaduto do Sobradinho já foi inaugurado, já tem mais de semanas. DF-400 com a adenda item, mas vamos passar lá de carro e filmar uma coisa aérea para mostrar para vocês como ficou depois da inauguração. E Itapuã Parque, nesses últimos dois meses, inaugurou quatro condomínios, mas não evoluiu mais, mas vamos subir o vídeo também que fizemos dessa semana. Viaduto Itapuã Paranova, noada com trincheiro, com escavação invertida, filme, fode muito bonito, por sinal, vamos subir esse vídeo essa semana, esse dia aí. E DF-001 inaugurado com aquele problema de curva que o ônibus caminhão não consegue virar por causa do um poste no meio. E Jardim Botânico, liberar os laterais lá, para começar a fazer escavações, segundo dizem. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe a sua rede social no WhatsApp, dê like, se você gostar do vídeo, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de você por esse trabalho feito. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E lembrando mais, se você é novo no canal ou antigo no canal, benefie-se, se não, inscreva-se e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais explicadores. Obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.